Gente, o amor não tira férias não, e esses dias eu fui no casamento da minha amiga Pathy. Gente, que incrível! A Pathy! A Pathy tava até achando que o cupido tinha esquecido dela, porque pensa que ela desejava tanto encontrar um grande amor, só que não aparecia nada, 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 nada na vida dela. Até que um dia, um lindo dia, a Pathy saiu pra trabalhar, e no trânsito, ela encontrou o André. No trânsito, gente, os carros emparelharam, eles trocaram olhares, telefones, e deu nisso, deu em casamento, e hoje eles estão curtindo uma lua de mel mágica, sabe onde? Em Paris. Olha que incrível! Então, o que eu acho interessante, né, é que o amor não tira férias mesmo, e ele pode acontecer a qualquer momento na tua vida. Você pode ir na esquina, na padaria, no supermercado, você pode encontrar de uma forma mais surpreendente, mais inesperada, porque ele não tira férias. Agora, a minha pergunta pra você é, você tá preparada ou preparado pra encontrar esse amor, e pra viver esse amor? Porque a maioria dos casais que eu vejo, a maioria das pessoas que me procuram, que me escrevem, que pedem ajuda, são pessoas desesperadas com relacionamentos desestruturados. Ou o marido não dá bola pra mulher, ou a mulher foi embora e o cara pega e me escreve dizendo que, do nada, a mulher foi embora e que tava tudo bem, do nada. Ou seja, a pessoa não percebe o que tá acontecendo fora dela. Por que que ela não percebe, hein? Por que que ela não consegue enxergar? Porque, gente, do nada não existe, né? Você não vai querer tapar o sol com a peneira e falar que, do nada, acabou o relacionamento, do nada a tua mulher foi embora, do nada o teu namorado foi embora, do nada o teu marido foi embora, do nada, gente, do nada que você tenha visto. Você tá cega, tá de olho fechado, não tá vendo, tá desconectada de você, tá desconectada de você, se você não enxerga você, se você tá tão desconectada de você, como é que você pode olhar pro outro? O passo essencial, por isso que eu falo, tudo começa em você, tudo começa e termina em você, né? Porque você é a origem de tudo e o resultado também. E que maravilhoso eu descobri isso, né? Porque se tá tudo na tua mão, só depende de você mudar, só depende de você restabelecer essa conexão. Então, o que que acontece, né? Como é que é essa desconexão, né? A gente tá tão acostumado, a gente é tão bombardeado por tanta informação, né, externa, que a gente desaprende de olhar pra dentro, a gente desaprende de cuidar da gente, de se amar, a gente fica dependendo, achando que o amor de verdade tá fora. Não, gente, o amor de verdade não tá fora, o amor de verdade começa dentro, porque você só vai encontrar o amor de verdade quando você já tem amor por você mesma, por você mesmo. O primeiro passo pra você encontrar um grande amor é você se amar. Senão, se você não se ama, você não vai viver um grande amor, você vai viver um relacionamento de dependência, de cobrança, de frustração, desgastante. Um monte, com um monte de perrengue, com um monte de... Tem gente que não vê hora de se livrar do relacionamento, do enrosco. Deixa de ser uma coisa gostosa, passa a ser um enrosco. A pessoa não vê hora de se livrar. Não é isso que você quer, é isso que você quer. Ou você quer viver um relacionamento de amor, de verdade, gostoso, harmonioso, feliz. Alguém que vem pra somar. Você não precisa de alguém que te preencha. Não busque alguém que te preencha. Busque alguém pra somar. Esteja preenchido já de amor. Esteja preenchido de tudo que você precisa. Esteja, chegue num momento da tua vida que você não precisa de ninguém. Você não precisa, você quer alguém. Porque é gostoso viver com alguém, compartilhar a vida com alguém. É muito gostoso, gente. É maravilhoso. Quando você encontra uma pessoa que encaixa, uma pessoa que vem pra somar, é muito maravilhoso. Realmente faz a diferença na vida da gente. Agora, a maioria dos relacionamentos que você vê são relacionamentos complicados. Por quê? Porque a pessoa, ela vai buscar fora o que ela não tem dentro e aí não rola, né? Não dá, não vai. Não vai rolar, não vai dar certo. O primeiro passo é você. Dá pra você. A hora que você tá preenchido de tudo, você nem precisa do outro. Mas você vai se conectar com alguém tão mágico, tão lindo, tão incrível, que vai ser tão bom. Você nunca imaginou que pudesse viver algo tão intenso e tão maravilhoso e é possível, né? E existem muitas ferramentas pra você se preencher desse amor próprio, né? Se preencher de tudo e tirar essas memórias, né? Essas crenças limitadoras, sabotadoras, né? Que fazem até que você se conecte com a pessoa errada. Pessoa errada sim, né? Na verdade, não existe a pessoa errada. Existe assim, como tudo é frequência e você atrai aquilo que você é. Aprende isso. Você atrai aquilo que você é. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você acredita, né? Aquilo que você é, vai se conectar com energia semelhante. Então, se você não cuida de você, como é que você vai encontrar alguém que cuida de você? Se você não dá amor pra você, se você não se ama, como é que você vai encontrar alguém que te ame? O outro é espelho. Tudo começa em você, né? Então, o outro tá sempre mostrando pra você tudo que o outro faz com você. É a sabedoria da vida atuando, porque o outro é espelho, né? Ele tá te mostrando pontos que você tem que melhorar em você. Ele tá te mostrando o que você tá fazendo com você, o que você não gosta de você e o que você tem que melhorar e cuidar de você inconscientemente. Porque, na maioria das vezes, você acha um absurdo o que o outro tá fazendo com você. E aí, você não tem consciência de que o outro é simplesmente um espelho que a vida colocou lá pra você enxergar por dentro de você até aquilo que você não tem consciência. O outro tá te mostrando tudo o que você tem que melhorar e cuidar em você. O amor que você tem que se dar, a atenção que você tem que se dar, o olhar, o respeito que você tem que se dar, né? O cuidado, né? Que você tem que se dar. A valorização que você tem que se dar, que você não tá se dando. O outro só tá te mostrando. Então, o que acontece, né? Por isso que eu achei bacana, eu tô te contando essa história da Pathy e do André. Porque a Pathy ficou muito tempo sozinha. Mas olha só, ela se preparou, né? Teve um momento lá da vida dela, né? Que ela me conheceu. Que a gente acabou se conhecendo através da área comercial. Conheci a mãe dela. A mãe dela é uma amigona minha, maravilhosa. Aí conheci a Pathy, ensinei a fazer o roponopono. Ela começou a praticar. Ela nem praticava assim com tanta frequência, mas ela praticava. E ela tinha o desejo. Aí você vai limpando, né? Ela foi limpando aquelas memórias dela. Limpando aquilo lá, as arestas. Tirando os pontinhos pretos que estavam impedindo ela, né? De se reconectar. E a Pathy é uma pessoa maravilhosa. E nesse período que ela ficou sozinha, ela foi trabalhando ela. Evoluindo, né? Melhorando, se melhorando. Pra que quando esse encontro de amor acontecesse, pudesse dar certo. E outra coisa, olha só que interessante. O André, que hoje é marido dela, era casado. Ele era casado. Ele está separado. Quando eles se conheceram, ele estava separado há três anos. E olha que interessante. Eles moram na mesma cidade. Ele trabalha com a mãe dela. Trabalha há muitos anos. Mas eles nunca se encontraram. A mãe nunca apresentou. Eles foram realmente se encontrar pelo acaso. Por uma, assim, ação do cupido. Do destino mesmo, né? Que fez acontecer. E eles se encontraram. E quando a mãe dela soube que a Pathy estava namorando com o rapaz. Que é, assim, colega de trabalho dela. Ela ficou muito surpresa. Ela falou, nossa, nunca podia imaginar, né? Olha que interessante. A vida sempre encontra um caminho pra aproximar você da pessoa certa. E foi bacana. A Pathy soube esperar. Talvez se ela tivesse encontrado o André no momento, logo de cara, quando ele se separou, talvez não desse certo. Porque o André também precisou de um tempo pra amadurecer. Pra tirar aquele ranço do relacionamento que acabou, né? Porque fica um ranço. Toda separação é um desgaste. E às vezes se você não dá um tempo pra você limpar, pra você se curar, você não tá pronto pra viver um amor e pra olhar pro outro, né? De uma forma como o outro merece. Às vezes você nem reconhece. E o que eu achei mais interessante é que é muito raro dar certo esse tipo de encontro no trânsito. Gente, porque fala sério, né? O cara buzinar. Com tanta coisa que você ouve. O cara buzinar. Você olhar. Trocar telefone. Né? É uma coisa, assim, que existiu. E olhou, né? Porque às vezes você tá tão distraída no WhatsApp. A Pathy podia estar no WhatsApp. Distraída. O André buzinando pra ela. Ô, ô. Fazendo, sabe? Um monte de gestos pra ela olhar. E ela poderia não ter olhado. Mas olha só que legal. Ela... O encontro aconteceu. Eles foram no mesmo horário. Os carros emparelharam. E ela olhou. Eles se olharam. Teve a troca de olhar. Olha quantas coincidências aconteceram. Você acha que isso é por acaso? Né? Porque ela poderia estar distraída no WhatsApp. Poderia não ter visto ele fazendo um monte de gestos buzinando. Ela podia ter achado que era buzina, sei lá. Ou não dar bola pra ele. Ou o que que é isso? Deus me livre. Não vou dar não. Que medo. Ai. Que estranho. Que esquisito. Não sei. Ela poderia ter pensado um monte de coisa. Não é? Mas não foi assim. Porque realmente acontece uma preparação. Né? A vida prepara. Então, isso que é legal. É você manter a tua paz interior. É você ter essa consciência. E manter, assim, tirar a ansiedade. Limpar a ansiedade. Quando a ansiedade vem, esse desespero de que todo mundo arruma menos eu, perceba que esse desespero tá mandando uma informação pro universo de que você, você não vai encontrar esse amor. Porque a informação é de eu não tenho. O desespero é, ai, você tá desesperada por quê? Se você acredita que esse amor já existe, que ele tá vindo pra você, por que que você tá desesperada ou desesperado? Então, perceba essa ansiedade que é um bloqueador desse encontro de amor e limpa com o roponopono. Né? Faz o roponopono todos os dias, primeiro pra você. O primeiro roponopono do dia faz pra você. Se você, por exemplo, a Pathy, né? Patrícia, abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. O André, né? André, abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Né? Faz essa prática todos os dias. E outra coisa, uma ferramenta poderosa que eu te recomendo. Porque a maioria das pessoas não se aceita e não se sente merecedora ou merecedor, né? De encontrar um grande amor. Então, é legal você fazer um exercício na frente do espelho. Que é você dedicar uns minutinhos, olhar pra você nos olhos, no espelho e dizer Eu me aceito por inteiro. Sou digna de amar e ser amada. Ou, eu me aceito por inteiro. Sou digno de amar e ser amado. Faz isso. Faz essa repetição umas sete vezes, né? Por dia, durante 21 dias, pra você limpar essa crença aí de que você não merece. Isso é um exercício muito poderoso, além do Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono, ele vai lá, ele faz um trabalho muito profundo nessas memórias, né? E o Ho'oponopono, o que que acontece, né? Como ele vai limpando essas memórias inconscientes que te sabotam e que te impedem tanto de encontrar a pessoa certa. Porque às vezes você encontra aquilo que só por Deus, né? Melhor não ter nem encontrado. Então, além de o Ho'oponopono limpar tudo que tem de sujeira, de lixo dentro de você, que você nem sabe porque tá inconsciente, que tá te impedindo de se conectar com uma pessoa bacana, né? Porque aí quando você limpa você, o que que acontece? Você tira as cascas de cebola, você vai tirando os filtros e a tua essência divina vai ficando mais forte, mais forte. E aí você vai se conectar com alguém que tem essa essência divina forte também conectada. Alguém que tá no mesmo nível de você, que você atrai o que você é. Então, o primeiro passo é você limpar você. Limpou você, aí você tá numa vibe, numa vibração poderosa pra se conectar com alguém tão bacana quanto, como aconteceu esse amor aí. Porque o André, gente, pensa num cara sensacional, um gentleman, olha, um cara assim sensacional, como a Pathy. A Pathy é uma linda, né? Mas olha que bacana. Então, tem o tempo certo pra tudo, não tenha pressa. Se prepara, porque o amor não tira férias, ele pode acontecer a qualquer momento. Faz o Ho'oponopono pra você. Praticando o Ho'oponopono, as memórias vão se desprendendo, elas vão indo embora, vai tudo assim se desprendendo, vai limpando, vai tirando o lixo de dentro de você. E quando o lixo tá sendo limpo, às vezes ele vem à tona e aparece um monte de sentimento ruim. Então, se você percebe a ansiedade, o medo, a angústia, né? O medo de, ai, não vou encontrar, todo mundo tá encontrando. Você tem até medo, você nem vai mais em casamento. Porque, ai, você fala, meu Deus, todo mundo casa, menos eu. Você nem quer ir mais em casamento, né? Casamento virou um terror pra você. Limpa esses medos. Medo, abençoado. Medo de me relacionar, abençoado. Medo de não encontrar o meu grande amor, abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grato. Sou grata, eu te amo. Faz essa prática. 108 vezes, todos os dias. Pega o teu japa, mala, lá. Tô até com o meu aqui, acabei nem usando, né? Pra dar o exemplo aí pra você. Mas, vai, medo. Medo de não encontrar o meu grande amor, abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E vai repetindo. Acento e oito vezes. Faz isso. E aí vai percebendo os sentimentos que vêm à tona. E vai limpando. Limpa a ansiedade, limpa o medo. Limpa tudo que vem. A raiva, né? Porque, às vezes, vem uma raiva, gente. Você fica até com raiva do outro que tá feliz lá. Você vai limpando. Vai percebendo que vai vindo à tona e vai limpando. Vai tirando da frente. Tá bom? E, se você quiser aprender muito mais, né? Como você faz pra você viver um grande amor. E ter um relacionamento saudável, gostoso e abençoado. Tem um link aqui que eu vou deixar pra você do meu novo curso de relacionamentos amorosos. Que tá rico, intenso, maravilhoso. E tem muita coisa. São 20 aulas só direcionadas a relacionamentos amorosos. A você cuidar de você. Pra que você, cuidando de você, você possa se conectar com o melhor do outro. Se conectar com alguém, se você não tem. E melhorar, potencializar o relacionamento aí que você já tem hoje. Tá bom? Então, super beijo pra você. Eu amo você. E até sempre. Tchau, tchau.